Peraí, isso aqui eu vou ter que ler. Beleza, vamos lá, deixa eu ler este. Opa, esse daqui não. Esse daqui não, esse daqui. Vamos lá. Li um livro que não existe. Vamos ver, mais um daqueles lances de falsa memória, né, efeito Mandela, não sei. Falsa memória no caso, acho. Vamos lá. Oi Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, sou de Americana, interior de São Paulo. Sempre fui rata de biblioteca e quando eu tinha meus vinte e poucos anos, estava em uma fase em que eu era apaixonada por livros de terror. Estava na minha melhor fase Stephen King. Certo dia, procurando nas prateleiras da biblioteca municipal, achei um livro dele com o título Rose Red. Era um livro super grosso, com mais de oitocentas páginas, bem do tipo que eu gosto mesmo. Mas que depressa, eu emprestei o livro da biblioteca e mergulhei naquela leitura. Ele falava sobre uma casa assombrada, no melhor estilo mansão Winchester. Bom, tempos depois descobri que a história era baseada nesta mansão. Mas enfim, vamos voltar aqui para a história, para o relato, né. Devorei aquele livro rapidamente e o devolvi para a biblioteca. Algum tempo depois, ao ir até a videolocadora que tinha perto de casa, encontrei o filme com o mesmo nome, com o roteiro escrito por Stephen King. Resolvi alugar o VHS, pois sempre gostei de comparar as histórias que possuem livro e filme. Era um filme enorme, duas fitas de vídeo, dando quase quatro horas de filme. Da metade do filme para frente, a história teve um curso diferente. Mas até então fizeram isso com muitos filmes baseados em livros. Alguns anos se passaram, e em um momento saudosista, resolvi ir até a biblioteca novamente e emprestar o mesmo livro. A minha surpresa veio quando a atendente não encontrou o registro dele. Procurou em todo tipo de arquivo, e aparentemente esse livro nunca esteve no acervo. Como nesse meio tempo, entre meu primeiro contato com o dito livro e a segunda vez que o procurei, houve uma tempestade que estragou o teto de algumas salas da biblioteca e tal, que estava provisoriamente instalada em um outro prédio, vários títulos foram danificados. Pensei que poderia ser esse o caso, e não contente com o fato de não tê-lo mais disponível, resolvi procurar na internet para comprar o livro. Daí é que a coisa ficou interessante. Essa história foi escrita por Stephen King com a finalidade de ser o roteiro do filme, que foi lançado como série nos Estados Unidos. Nunca houve um livro publicado, nem vazamento do roteiro. Nunca houve uma versão disponibilizada para leitura. E o final do livro que li era diferente do que foi contado no filme. Eu tenho certeza absoluta que eu emprestei esse livro da biblioteca. Infelizmente, os registros de empréstimo da biblioteca eram manuais e se perderam com o tempo. Quem sabe um dia eu descubra de onde veio esse livro. Beijos para você, muito sucesso com o cara. Aqui? Aham. Então já. Só que para mim parece travado ainda. Vai atualizar, eu já vejo aqui, peraí. Já tá ok, fala aí. É. Oi. Vocês estão me... Mas eu não tô vendo nenhum chat. Parece que eu estou sozinha aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Caiu a energia aqui. Olha que beleza. Aí eu duro que... Mesmo que ela caia rapidinho, até voltar a internet. Aí tem que ligar, abrir tudo de novo aqui. Aí deu essa demorada. Mas eu não tô vendo o chat, gente. Eu não estou vendo vocês. Eu não estou vendo ninguém aqui. Mas tudo bem. Então, voltando aqui, retomando. É... O que eu tava falando? Tava falando do livro que ela leu e que não estava lá. Não tinha o livro. Então, o livro nunca existiu. Existiu um roteiro pro filme, mas o livro publicado nunca existiu. Como que aquele livro estaria lá? Será que em outra dimensão, ele virou um livro publicado? E nesta, não. E aí ela acabou passando lá, sem querer, e pegou o livro de outra dimensão e tal. É... Lembra de um relato de um cara que viu uma revista de uma mulher na banca e aí ele viu a revista na banca e depois ele pensou, falou, ah, eu vou comprar, né? Ele voltou pra comprar, sei lá, e não existia essa revista. Ele pesquisou, pesquisou e depois de, acho que, tempos depois, ele viu que essa moça nunca tinha posado pra essa revista. E aí ele falou, então, o que aconteceu? E tem também de livro, de pessoas que leram livros, tem uma do livro, acho que, é, do Crepúsculo, daquela série Crepúsculo, sei lá, tinha um outro. Eu acho que é disso. Que ela leu também tudo e disse que não existe o livro também, mais ou menos a mesma história desse. Então, essas coisas, sei lá, parece que rolam por aí. Já teve uma experiência parecida? Manda o relato pra gente. Está travando, gente? Pior que eu vou dar uma atualizada aqui. Tchau, tchau.